Bom dia! Diante da grosseria gratuita, quem atende ao público é alvo dos mais diferentes desaforos, muitas vezes completamente injusto e desproporcional. Há pessoas que, ao solicitarem um serviço, já começam gritando e xingando presencialmente ou ao telefone. Quem desenvolve esse tipo de trabalho tem muitas histórias dignas de lástima para contar. Ouça uma delas. Uma senhora ligou e, antes dos cumprimentos de praxe, soltou um discurso rancoroso. Só depois de algum tempo, a funcionária pôde lhe falar. Calmamente, prontificou-se a resolver o problema da mulher. Do outro lado, passou-se a ouvir apenas o silêncio, depois o gaguejo e, por último, uma palavra mansa. Ao final, a agressora pediu desculpas. E, não satisfeita, foi expiar sua vergonha pessoalmente no encontro que insistiu em ter com a atendente. Nos termos bíblicos, a funcionária pagou o mal com o bem. Ela não permitiu que a cliente lhe determinasse como deveria agir. Por que achamos que temos que gritar com quem grita conosco? Não pode ser o outro que dita o tom de nossas palavras. O rancor que habita o coração do outro não precisa morar no nosso. Se a grosseria do outro não for também a nossa, poderemos contribuir para que o grosseiro mude seu estilo de vida e até se torne pacífico como nós. Para você, um bom dia de paz. Deseja-lhe o Israel Belo de Azevedo.